É isso aí galera, voltamos aqui com o Esporte 10, vamos começar com o torneio Mitiharo Sogabe Judô. Esse evento que eu homenageei o Mestre Sogabe, realizado no SESI, São José dos Campos, participação de mais de 800 atletas, vários projetos sociais presentes, várias escolinhas, várias academias e destaque para o projeto do Lions Club Augustinho Soliva, que entrou ali com praticamente 200, 250 atletas neste evento que lotou o SESI São José dos Campos. Confira. Cá estamos nós com o delegado regional de Judô, Calazans Camargo, que vai falar da importância de um evento como esse, que já existe há muito tempo e homenageia o Mestre Sogabe. Olá amigos, esse campeonato é um campeonato tradicional da Secretaria Municipal de Esporte São José dos Campos, ele tem nível municipal. Recebemos alguns professores que são professores da Prefeitura e também ministram aulas em cidades vizinhas, como Guararema, Taubateca, Sapava, Jacareí. São amigos aqui que vêm também prestigiar esse evento, mas é um evento destinado a iniciantes. Atletas não federados. Temos vários campeonatos para federados, esse é um campeonato por categorias de peso, oficiais da federação, mas para não federados e para os bem iniciantes, tipo um circuito, um festival e competição de técnicas de Catar. Ele homenageia o Mestre Mitiharo Sogabe, valoriza a base técnica do Judô, porque é essa criançada que está subindo. É um trabalho, o professor Sogabe é um dos precursores aqui desse trabalho em São José dos Campos, da iniciação esportiva, em alta escala, através da Prefeitura Municipal. Lá no comecinho da década de 80, final dos 70 na verdade, no antigo Cossente, que era o programa do menor, o Cossente é o embrião, o embrião da atual fundação. Lá no Cossente, lá atrás, os engraxates, os cenourinhas, esse pessoal, o Guardinha Mirim, faziam Judô, né? Com o professor Kish, o professor Rubens, filho do seu Jarbas, o Binho, o Mestre Sogabe coordenando. E foi aí que começou todo esse trabalho das escolinhas de iniciação do Judô, que é uma potência, um diferencial do São José dos Campos, né? Então o professor Sogabe é um trabalhador incansável pelo Judô, sua vida toda. A formação de atletas, muito importante, mas principalmente de cidadãos. Então hoje é uma singela homenagem que a família do Judô faz para o professor Sogabe, muitos pais, muitos atletas, muita gente aqui prestigiando. A gente está vendo esse evento com grande sucesso, muitas pessoas envolvidas e trabalhando. Como disse o delegado, né, Calazans, teve vários atletas de ponta, mas o foco hoje é trabalhar com criançada para o futuro cidadão do bem, né? Então o Judô também, com esse grande número, né, aparecem campeões também. Mas o foco é trabalhar para a criançada do futuro. Então graças à ajuda do povo voluntário, né, prefeitura, delegacia, sede, as entidades, é que conseguem fazer um trabalho desse porte. Muito obrigado a todos que ajudaram, a árbitro gratuitamente, né, atuando, todos os professores. Então a família do Judô está de parabéns e muito grande o trabalho que estão fazendo no Vale aqui, no São José dos Campos. Parabéns a todos. O torneio Michiharu Sogabe contou com a participação dos atletas do projeto Judô para Cegos do Provisão e também com mais de 200 atletas do projeto educativo do Lions Club Augustin Soliva e fez parte da Expo Artes Marciais 2017. No próximo bloco tem tênis de campo aqui no Esporte 10. Então sai daí!